E aí os seus transmissores de doença do caralho E aí os seus... Tá vendo o meu? Ah é E aí os seus acarise... É difícil falar Acari Não consegue né E aí seus acariciador de bola Mais uma vez Mais uma vez Estamos aqui Peraí, peraí Ah não, tá aqui hoje Hoje não tem piruleta Mas tá aqui Estamos hoje com o Masaya Rubi Crush Que é a esmagada do Rubi Bom, o corte do Masaya aí Padrãozão Masaya Sem corantes Corte médio pra pequeno Melado E é isso aí Não é muito molhado, né? Tem uma quantidade moderada de melar É isso aí O cheiro dela é muito framboesa E um geladinho bem de leve Frambosa? Frambosa Sabe o que parece isso aqui pra mim? Aquele... Rolls de morango, mano Tá ligado? Rolls de morango Parece Que é uma balinha de morango, mano Pode crer Com um geladinho de leve E mano, tem alguma coisa aqui nele que me lembra o Candy Drops, mano A framboesa Pode ser Pode ser Ah, qual que é a proposta do fumo? Mas ainda não revelou ainda qual que é a proposta do fumo Aí a gente sabe que é alguma coisa vermelha Por causa do rubi, talvez, né? Exato Então a gente não sabe exatamente o que é Então a gente vai passar pra vocês o que a gente sente, na real Eu sinto bastante framboesa Mas o gelado predomina É mesmo? É Você acha que o gelado dá uma cobrida? Dá No começo da sessão dá muito mais Agora, depois de... A gente diminuiu o carvão também Fumou mais uns 15 minutinhos Isso É... Tá meio a meio Dá pra sentir os dois bem equilibrados Cara, o gosto pra mim, mano Ele lembra bastante essa pegada da balinha que eu falei pra você Parece um frigélis, mano É Um frigélis, tá ligado? Só que, tipo, é uma mistura da frigélis de morango Com um pouquinho daquela da... De melão A minha preferida Ah, isso é uma bala, né? Não, isso é uma frigélis de melão A minha preferida É uma mistura da frigélis de morango, mano Com aquela... Não é uma preta, tá ligado? Aqui, aqui Que a refrescância não é aquela coisa É tipo azul Mas sem o gosto da hortelã Caralho Eu compliquei, né? É o frigélis de morango geladinho Pronto Isso É o frigélis de morango geladinho Que é o house Que é o house É isso aí Então, mano A balinha, velho A balinha de morangote Você achou que é mais framboesa? Mais framboesa O mentol, mano Que na real não é menta, né? É uma mentolzeira Porque eu não sinto gosto de menta aqui Não É gelado só É, ele é só gelado Ele não é aquele gelado, tipo Tipo Acho que não é mesmo a pegada do Candy Drops, né? É A medida do gelado ali É, talvez um pouquinho mais Então assistam aí a review do Candy Drops Que a gente fez também Aí nos vídeos aqui embaixo Aqui, ó Ou aqui do lado Você paga aqui do lado É em algum lugar, mano Então, mano Então, mano O mentolzeira é tipo De boa Só pra dar aquela geladinha tranquila Tá ligado? Não vem gosto de menta E o doce, mano Pra mim não é muito É um... Sabe quando é doce, mas não é? É Tipo, ele não chega a ser cítrico É um doce de boa, velho É, ele não chega a ser cítrico Mas ele não é doce no nível do cappuccino Mas eu acho que por isso Que puxa mais pra framboesa, velho É Porque a framboesa não é doce É 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 a framboesa não é doce É, mas tem um docinho Os fumos, é, mas tem um docinho Então a pegada é essa, mano Ele é cítrico, mas tem aquele docinho, tá ligado? Que pra mim é o morangote pra você É a framboesa Olha que legal, né? Uma coisa que eu achei interessante Durante a sessão O gelado, ele vai diminuindo É Ele vai perdendo Vai caindo um pouquinho Mas não some Eu não acho que some Tem fumo que geralmente vai caindo E até sumir, né? Não Esse aqui ele mantém um nível Mas ele cai bastante Do começo pro meio da sessão Ele cai bastante E o que é interessante Sim, sim Porque também Eu pelo menos Quando eu vou fumar um arguilha Eu não quero ficar o geladão O tempo inteiro É, exato É legal você fumar uma coisa gelada Tá ligado? De repente você meter um fml Alguma coisa pra dar uma brincada É legal, mas o tempo inteiro Eu achato É, exato Eu acho que é um fumo muito bom Pela proposta dele Eu acho que essa questão aí Talvez de De deixar O gelado cair Não é um ponto tão bom Mas é interessante Então é isso É muito bom A minha nota é muito bom A minha nota é muito bom também Porque eu acho que tipo Esse fumo é muito bom, cara Eu gostei muito dele Mas eu não acho que o frio Seja uma boa pedida Porque ele dá aquela refrescada legal Eu não vejo isso Eu não vejo isso Não, eu digo assim Eu fumaria pra caralho Tá ligado? Não, mas quando eu digo do frio Assim, não vai ser sua primeira opção Você até fuma legal ali Tal, da hora É gostoso Mas quando você tá no friozão Você não pensa primeiro nele Não, você vai pensar no fumo mais quente Isso Então eu acho que não é um fumo Que abrange todos os momentos Assim, tá ligado? Dá pra você fumar no frio tranquilo De boas Foi o que eu falei, mano Não vai ser a primeira coisa Que você vai pensar no frio Então é muito bom, mano Eu acho que ele é arrebentante Ele também faz parte daquela fita lá De brasileiros pra brasileiros Tá ligado? Ele é o oitavo sabor aí Dá uma olhada nos vídeos anteriores Da Masaya Que a gente gravou Que a gente explica um pouquinho Dessa história pra vocês Explica em dois vídeos, inclusive E se pá em mais Se pá em mais Se pá em todos os vídeos Eu explico sete vezes Então isso aqui foi outro sabor Desenvolvido pra nós, mano E isso é bem show, velho A Masaya olhando pro mercado Brazuca Brazuca Pode falar Brazuca A gente tá falando de Brazuca Porque não tem problema O mercado Nacionébas Então, mano, é muito bom Da hora Gostei pra caralho Estamos onde, Silveiras? Posso falar hoje? Pode No Elmaquitou Viva Olha que bonito A vida da Guilherme Jorge 261 Tá aqui, ó Vila Carrão Zona Oeste de São Paulo Pode crer Pra você vir fumar seu nargos Tomar sua biritinha Tomar sua H2 ovos também Se você não bebe Coravos 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 Tem rodízio aqui, mano Tem rodízio Comida árabe Comida pra cacete, mano Pode vir, pode vir Olha que maravilha A gente tá falando disso agora, cara Fala lá, ó Olha aqui, ó Chegou a nossa Aqui, essa aqui é a minha Que beleza Aí, ó Já vou deixar aqui no pente Já era E, mano, você pode vir alugar Saurguides Tem uma lojinha aqui Que você pode comprar as coisas também Que é show de bola Tem uma galera que fica fazendo as danças do ventre Muito louca Muito louca Tem os tiozinhos que ficam cantando É da hora, mano Rodando bagulho É Aí fica uma Fica uma xia dançando junto É uma loucura É uma legal, mano Vem pra cá que é da hora É isso aí Um abraço na sua teta É isso aí, mano Um abraço na sua glândia E até a próxima, mano Sabe o que parece isso aqui pra mim? Rolls de bola Muito bom Ah